Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite galera. Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo aí que compartilhou o último vídeo, que foi uma loucura e temos milhares de novos seguidores, então sejam todos muito bem-vindos ao canal. Inclusive o pessoal tem feito perguntas, né? A galera que chegou agora tem feito um monte de perguntas, que já tem outros vídeos, né? Eu já respondi algumas perguntas. Então dá uma olhada no conteúdo e tal, pra gente ir sempre renovando e mudando e tem vídeo lá muito legal, muito engraçado, que eu sei que você vai gostar. Outra coisa, eu vou pedir desculpa dessa zona que tá aqui na mesa, porque a minha mulher é viciada em Lego e ela comprou esse bendito, ou maldito, o castelinho da princesa aqui. Então vão ser uns cinco meses de pecinha de Lego pela casa inteira e quando ficar pronto nós vamos brigar, porque ela quer colocar na sala e eu não quero colocar na sala do castelo da princesa. Mas enfim, o pessoal me indicou um vídeo, eu fui assistir um vídeo do Whindersson Nunes, que eu não conhecia, eu sou meio por fora, né? E aí é um vídeo dele falando sobre dublagem. E aí eu fiquei curioso pra saber. Então eu já corri um pedaço aqui, que eu vi que no comecinho ele tá falando sobre o... Dub Smash. Dub Smash realmente ele tem um pouco de razão. Teve uma hora que encheu o saco, porque todo mundo fazia dub smash o dia inteiro, o tempo inteiro, sem parar. Mas era um negócio divertido. Eu acho que até é uma prova de que a dublagem, ela faz super parte assim do contexto do nosso dia a dia, né? Desde a infância, praticamente a vida inteira. De uma forma ou de outra, a dublagem acompanha o nosso dia a dia. E acho que é por isso que o Dub Smash acabou sendo um sucesso. Porque a dublagem acompanha o dia a dia das pessoas, desde a infância, no mundo inteiro. Então os dubladores também se divertiram muito com isso. Todo mundo quer ser Herbert Richard. Isso aqui já foi, né? Todo mundo queria ser versão brasileira Herbert Richards. Hoje em dia todo mundo quer ser versão brasileira Unidub. O que é isso? Infelizmente, né? Tô brincando aqui, a Herbert Richards foi um grande celeiro da dublagem nacional. Mas infelizmente já fechou, né? A Herbert Richards fechou. Mas os profissionais que trabalhavam lá estão por aí, né? Dublando ainda bastante no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então aquele espaço Herbert Richards ficou pra história, assim como a Alamo, né? Versão brasileira Alamo. Mas os dubladores, os estúdios novos, estão chegando aí, né? Estão chegando aí. O melhor pra mim que eu acho, o negócio de dublagem, é quando os caras botam uma voz de criança pra fazer o pessoal adulto, e quando botam o pessoal adulto pra fazer criança. Chega um menininho assim, ó. Meio metro de altura. Quando chega a criancinha pequenininha e fala assim, ó. Olá. Quando chega um bombadão gigante, assim, tipo o Ash Nair Neg. Não chega assim, ó. Olá. Uma das coisas que eu achava mais engraçada do Ash Nair Neg. Existia filme que tinha negócio de dublagem, assim. Era aqueles filmes dos anos 80. Você sabe que isso que ele falou é muito verdade. Eu fico doido da vida, morro de vergonha, fico com raiva, fico com tudo. Exatamente isso que ele fala. De voz mal encaixada, né? Uma criança com uma voz de adulto, ou um senhor, assim, um idoso com uma voz ainda jovem, né? A pior coisa, porque te tira do filme, né? Você deixa de comprar, de assistir o filme, né? De comprar no sentido de ter a imersão na história, porque aquela voz se destaca de uma maneira muito negativa. Se bem que, tem gente que nasce mal dublada. Por exemplo, o Anderson Silva, né? Imagina um lutador grandão, cara dois metros de altura, bate em todo mundo. Então, eu acho que não sei o quê. Ele nasceu mal dublado. Se alguém coloca um dublador com aquela voz pra dublar ele, todo mundo vai falar Nossa, que coisa mal escalada, essa voz não tem nada a ver. Então, às vezes, na dublagem, a gente também tem que escolher a voz, não de acordo com a voz do ator. Às vezes, você tem que escolher a voz de acordo com o biotipo, né? Tem aqueles filmes dos anos 80, que os meninos estão na escola. Aí, eles vão tentar, tipo assim, fazer bullying com os meninos dos outros anos. Só que parece que todo mundo é bobo, alegre. Os caras chegam assim... Aí, caras, o que acham de a gente praticar um bom e velho bullying com os meninos do sexto ano? Ah, isso mesmo que eu estava pensando. Vamos acabar com ele. O que ele falou é muito verdade. A dublagem dos anos 80, talvez até algum dublador ou outro possa se chatear comigo. Mas, assim, eu costumo dizer, como diretor, que, às vezes, dependendo de como o ator falou, de como ele deu a inflexão na dublagem, muitas vezes eu falo, não, não, ficou muito anos 80. Por quê? Porque o dublador, ele acaba seguindo um pouco o original, né? O som original, a maneira de falar original. Então, na verdade, nos filmes, a interpretação que você via nos filmes nos anos 80, ela é diferente do que é hoje, né? Os atores atuam de maneira diferente. E a dublagem, sem querer, acompanhava muito isso, né? Fazia essa coisa... Ei, e aí, John? Como é que você foi? Não sei o que. Realmente ficava um negócio meio estranho. E as pessoas fizeram isso por muitos anos, né? Dublando dessa forma por muitos anos. Então, às vezes, pra você mudar essa linha de interpretação, essa linha de dublagem, essa forma de falar, é meio difícil. Porque na dublagem, às vezes, a boca tá fazendo uma coisa e o som tá fazendo outra, tipo assim. É um negócio de dublagem, que eu gosto. Isso que ele falou também é uma técnica importante que o dublador tem que ter. Então, por exemplo, o cara fala inglês. You, por exemplo. A fala terminou em You. Então, eu já reparei em alguns filmes, alguns desenhos antigos da Disney, né? Que o Garcia Jr. dirigiu a maioria, assim, os grandes clássicos. Então, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, You. Então, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você. You e você. São movimentos labiais diferentes. Então, quando era possível, eu percebia que o Garcia trocava pra Contigo. Ah, eu vou Contigo. Então, esse Contigo encaixa melhor no You. Então, isso dá um pouco a mágica da dublagem, né? Tem o Discovery Channel. Que aquelas dublagens ali são as melhores, não tem pra onde, não. Os caras fazem tipo assim. Ele falou Discovery, mas é um exemplo, né? Ele se refere à dublagem de documentários. Eu posso dizer uma coisa em defesa dos dubladores. É muito mais difícil você dublar alguém de verdade falando. Como eu aqui, tô falando de verdade, improvisando. Então, tem hora que eu falo mais devagar, de repente começa a falar rápido. Ou ele ali, né? Então, é difícil você dublar isso, porque a pessoa não tem um texto preparado. Mas, ele tem total razão. Inclusive, alguns de vocês aí já sabem, eu tenho um curso de dublagem e eu dou aula de dublagem. E eu falo exatamente sobre isso. Sobre essa dublagem, que ela fica como ele brincou aqui, né? Então, depois que eu fui ao Grand Canyon, a minha vida mudou muito, porque foi lá que conheci Mary Jane. É horrível. Eu quero morrer do coração quando eu vejo um negócio desse na TV. Eu até mudo de canal, porque é muito feio, né? Não é assim que a gente fala. E esse é o desafio. É você falar no mesmo ritmo, na mesma velocidade, no mesmo tom, no mesmo timbre, passando as mesmas intenções, porém, com a melodia brasileira. Porém, com a melodia brasileira. Não, porém, com a melodia brasileira. É essa a diferença, né? Dos dubladores de primeiro escalão e dos outros dubladores. Eu sempre tento passar isso pros meus alunos, porque talvez esse seja um dos maiores desafios de você dublar. De você conseguir se desvencilhar da melodia que você tá ouvindo. Então, o filme espanhol fica com uma coisa meio assim, porque o cara tá ouvindo espanhol. O filme é japonês, fica meio assim, né? Então, o dublador, o bom dublador, ele consegue se desvencilhar disso. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso na TV. Eu gostei muito, gostei muito do vídeo do Whindersson Nunes falando sobre dublagem, né? Começou falando do Dub Smash e aí entrou no assunto de dublagem. Gostei mesmo. Acho que ele tem razão em tudo que ele falou aqui. Eu não conheço ele ainda, então vocês podem ir compartilhando até pra ver se chega nele. Inclusive, um dia eu vou dublar ele aqui. Preparem-se, hein? Valeu, galera. Abraço.